Como os jogadores de lã entram no Magnus, parte 1 Caraca Boa, mano Aí sim, mano Humilde, mano Humilde Rapaz Ainda caiu na pose, né, mano Ainda caiu na pose, mano Humilde demais Cadê a parte 2? Deixa eu ver Deixa eu ver se é parte 2 Aqui, ó, tem mais um aqui Eu vim nas mãos agora Faltou botão, né Tá, vai Caraca, mano Rapaz Tá vendo? E vocês têm a cara de pau A cara de pau de falar que o BDO não tem endgame Vocês têm a cara de pau de falar que o BDO não tem endgame Como que não tem? Olha isso Vocês devem se envergonhar de falar isso O Endgame tá aí, ó The True Endgame Se espalhando, mano Em vários setores Vocês que não vão lá ver Não vão lá Pelo amor de Deus Mas Então, você vê aí Porquê